Música Da emoção, quero ver quem consegue Dota meu leão Em Nova Iguaçu, alegria é lei Pegado no rei, jovem Vai no show, o show vai começar Abre as cortinas do coração Vamos viajar Nessa odisseia de fascinação Luta aos tambores, é de arrepiar A luz que acende e nebreia o orar É a glória, outra diária O amor entre cenas É cantor de banho no ar Tomando as feras da vida Sincatrizando as feridas Pelas vidas filhas O sonho não vai acabar Hoje tem gargalhada Tem-se senhor, tem-se morrido Me leva que eu vou E na corda boa só me resistir Assina a batista, eu dou o sucumbi Hoje tem gargalhada Tem-se senhor, tem-se morrido Me leva que eu vou E na corda boa só me resistir Assina a batista, eu dou o sucumbi Transporta a imaginação Vambora Do passe de magia Não te afaga Nas inspirações Fantasia No pátio sorriso a criança Na roda gigante a esperança Sobe a lona de estrelas em um querubim Sou a trupe graçou O que, o que, o que? O circo Que tem No picadeiro Da revolução Quero ver quem consegue Tomar meu leão Em Nova Iguaçu Alegria A Alegria A Alegria A Alegria O show O show vai O que, o que? O que, o que? O coração Paulo, tá bonita a comissão de frente, hein? É, eu gosto muito de comissão de frente Já falei pra você Eu fui comissão de frente Junto com a Ludmilla E essas cores, como eu te falei É algo que me traz uma remota infância Vocês gostam de circo? Eu adoro o circo Já usei o circo como referência Várias vezes nos meus trabalhos Tentei introduzir meu filho Pra admiração do circo Mas não consegui Levei ele no circo uma vez Aí eu quando olhei pra ele Ele tava com o polegar pra baixo E os personagens do circo olhando E meu filho no camarote com o dedinho pra baixo Isso acontece Porque são gerações diferentes Referências culturais diferentes É muito difícil Primeiro que os animais Eles tinham uma atração especial Claro que não pode ter animal em circo sendo maltratado A gente já ultrapassou essa questão Mas aí as crianças Elas não riem muito com o palhaço É uma geração diferente E outra coisa também Nos circos o que eu gostava eram de ver as anomalias A mulher de 300 não sei quantos quilos O corcunda, o politicamente correto Não pode A gente não pode estar rindo dessas deformidades Não pode mesmo né Paulo Pode mesmo Isso aí é a única coisa certa Nisso tudo Então a gente fica com o lúdico Com o sonho do circo Eu lembro que uma coisa que eu falava pro meu filho Filho, o pai só quer ver as águas dançantes Que era uma característica do circo do Orlando Ofei Quando ele ia pro Maracanãzinho Que todo ano o Orlando Ofei ia pro Maracanãzinho Fazia uma temporada maravilhosa Ele sempre fechava com as águas dançantes Mas nem isso ele quis ver A comissão de frente fez uma belíssima apresentação pro módulo Levantou Todos os gerados levantaram e aplaudiram Muito, muito boa a apresentação A mulher fica dentro de várias argolas Num ano de comissões chatérrimas que nós tivemos Pois é, estamos repetindo aqui A performance da comissão de frente da Leão de Nova Iguaçu Vamos ver se a gente vê completinho agora Agora eles saíram do módulo né Não sei se vai repetir O sonho não vai acabar Hoje tem cargarada Tem sim senhor Nesse povo lindo Que leva que eu vou Tem cargarada Olha o Caio Rodrigues Ah, saiu Transborda Você vê aí na comissão a figura do Orlando Orfei de homem né Com a sua característica peruca né O Orlando usava uma peruquinha E era uma figura muito carismática né Esse é o Orlando Orfei A representação Você vê que é um primor o detalhe da peruca né E era uma coisa marcante no Orlando Eles conseguiram recriar aquela peruca de dois tons né Da emoção Quero ver quem você pega e toma meu leão Em Nova Iguaçu Alegria e a lei É o Orlando Orfei de homem Do Circo do Solé Então acredito que ela tenha colocado muita verdade nessa coreografia Carro grandioso esse né O tratamento que foi dado aos figurinos também né Tá muito interessante, muito rico Não tem o luxo mas tem a simplicidade né Do Circo de Mambém Tá bonito, tá muito bonito Vambora! 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 Eu acho que vem um grande espetáculo aí aí gente Eu acho que vem um grande espetáculo aí gente Que a gente tá vendo até agora Tendo tratamento dado às roupas O cuidado dado às roupas Eu tenho certeza que a gente vai assistir um grande espetáculo E não poderia ser diferente né Com o Caê e com o Lucas Pinto O Picadeiro da Revolução Quero ver quem consegue domar meu leão Em Nova Iguaçu Alegria é lei É caro do ex O Picadeiro da Revolução Quero ver quem consegue domar meu leão Curiosidade Quais são as cores que você mais gosta de trabalhar Ao fazer uma concepção de um carnaval? Eu sempre me dei muito bem em escolas de vermelho e branco Na Porto da Pedra, no Salgueiro Enfim, eu gosto muito do vermelho e branco É o vermelho e branco que ele chamou Que sempre me acompanha Então eu tenho um carinho muito grande pelo vermelho e branco Ô Mauro, se você respondesse outra coisa Eu ia discordar de você Aí eu ia falar Não é possível que ele não vai falar vermelho e branco Acabou de ganhar né Não, porque Isso que ele citou As escolas que ele passou E a Viradouro também A Viradouro Os maiores desfiles do Mauro foram em escolas vermelho e branco Olha que lindo esse conjunto Olha o tratamento dado ao figurino Muito interessante, muito bonito Roupas lindas, né Bem acabadas Realmente tem um toque do Circo de Solene Desenvolvido, me leva que eu vou E na porta não vai só me resistir Assim na batista é nosso A transborda, transborda a imaginação Professora Mônica Mansur, mestre em literatura Vê passar uma escola enredando o circo, mais especificamente Orlando Orvei É colorido, simples, mas é sofisticado Mas tá bonito, né Tá muito bonito Mônica E outra coisa, eu tava vendo aqui O circo, ele é uma arte É um conjunto de artistas E isso existe de forma milenar E quando o samba fala assim O verso em que ele Cadê o verso? Peraí, deixa eu me lembrar E o circo vive em mim O circo vive em mim Uma característica do circo é o fato dele ser itinerante, né Então o circo não tem paradeiro Ele tem picadeiro, mas não tem paradeiro Ele para mesmo, é dentro de cada artista O Marcos Frota diz que é a mãe de todas as artes Sim, um ator circense que deu continuidade a esse trabalho Ele praticamente parou de atuar em outras mídias Vambora! Vambora! O amor é tristeira Encanto de paradoar Tomando as pelas da vida Cicatrizando as feridas Relacionar de ciência Alegria, 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 alegria! O sonho não vai acabar Hoje tem que agarar Tem sim, senhor Nesse bolo lindo me leva que eu vou E na corda bamba só me resistir Assim, na corda bamba só me resistir Vai! Transborda a imaginação Bom, gente! Do passe de magia O que apaga Mais inspiração O que, o que, o que? Mônica aqui na nossa cabine, mestre Pabllo 40 pontos na Porto da Pedra Sagrado campeão, ontem Deu-lhe um sacode na bebida Fundamental no nosso show Eita nóis! Sou atroz Iguaçu Eu quero ouvir, quero ouvir! O que? O picadeiro da emoção Quero ver quem consegue Tomar meu leão Ele mora Iguaçu Alegria arrebê Pegado no mês O picadeiro da emoção Quero ver quem consegue Tomar meu leão Ele mora Iguaçu Alegria arrebê E Mônica, o mestre Pablo tem uma característica É que ele sempre vem fantasiado Sempre vem fantasiado Esse ano ele veio de uma tinta pereira Na frente da bateria Que maravilha! E o estúdio da TV Alessio Recebe agora o mestre Pablo Mestre da Porto e da Pedra Foi campeão agora da Série Ouro Junto com Mauro Quintais O que você está achando, mestre Das baterias aqui da Série Prata? É, está um nível bem elevado Todo mundo muito bem ensaiado E... Olha, eu não queria estar Na pele do jurado não Porque está serradíssimo Está tudo bem bacana mesmo É, o próprio André Bonetti Estava aqui com a gente E ele dizia isso Que as baterias estão muito bem tocadas Com bossas, treinadas Com mestres de outras agremiações Muito ritmista bom É isso, isso E eu consegui identificar vários Os mestres de bateria aqui Desfilam no grupo especial Desfilam na Série Ouro E a galera veio... Não veio de brincadeira não A galera veio com sangue nos olhos Fata nos dentes Querendo mostrar trabalho Isso está legal Acho que nos impressionou muito A bateria da Rocinha Passou aqui com uma força Com vigor E contagiou toda a cabine E nós também conseguimos identificar Mestre Caliquinho Muita gente batendo aí Nas baterias de várias escolas A bateria da Rocinha Um grande júnior Quero até mandar um abraço pra ele A bateria é muito forte Tem uma cadência bacana O Caliquinho desfila com ele O Lolo desfila com ele também E aquele negócio A bateria... A gente pensa o seguinte Ninguém larga a mão de ninguém Então um está ajudando o outro Claro que cada um tem sua forma de trabalho Mas um está ajudando o outro Isso é muito bacana Não tem essa rivalidade Ah, eu quero pra mim E não quero nada pra você Aqui todo mundo ajuda o outro Os ritmistas se ajudam, né? Isso é bacana Um dá moral pro outro Isso aí Passando agora aqui na nossa frente A comissão de frente, né? E o primeiro casal de Mestre Sá de Porta Bandeira Ricamente vestido Belíssimo casal Acho que é o casal mais bem vestido até agora, hein, Mauro? Nossa Senhora Espetacular Vermelho ouro, né? Uma cartolinha bem típica Da escaragem de Mestre Sá Apresentando agora a bandeira aqui Olha, é o Jorge Vinícius e a Amanda Palhares Ô Mônica, tô achando que o Mauro Quintaz deu uma assessoria pra essa escola, hein? Que tá a cara dele Esse carnaval, hein? Tá parecida mesmo, hein? Acho que eu aprendi muito com o Lucas Pinto, né? Porque o Lucas trabalhou comigo há muitos anos atrás Lá na Viradora O Lucas é um mestre Esses pernaltas também estão ótimos, né? Mônica, repara a baiana É, e as baianas agora tá na tua telinha Olha as baianas Da Leão de Nova Iguaçu Da Leão de Nova Iguaçu Da lona do circo, né? E Guilherme todas com a sua peruquinha, né? As peruquinhas de Túlio É verdade Bem bacana Bem brincalhonas É E leve pras dançárias, né? É a ousadia da forma, né? Você levar pra uma das aulas mais tradicionais da escola Uma leitura bem moderna, bem solta, bem divertida Bem ousado, né? Ainda mais depois da gente ver as baianas da União de Maricá Muito diferente da própria escola Completamente diferente dessas É, essa baiana de Maricá deixou a gente encafifado, hein, Mônica? Deixou, deixou Quero falar com o Rodrigo Ricardo Rodrigues Fernando Rodrigues O Abre-Alas da escola tá com o letreiro de LED É, vamos... Rica! Vamos celebrar o primeiro telão de LED aqui da Nova Intendente É, rica, rica! É isso, pessoal LED na Intendente Magalhães Isso é novidade Muito rica a Leão de Nova Iguaçu Olha só, Guilherme, belíssimo esses cavalos, né? Um acabamento perfeito Ah! Os personagens muito bem integrados à alegoria, né? Personagens esticamente circenses Ah! Muito bonito, muito bonito mesmo, mas parabéns! E além de bonito, legal o clima, né? Que eu... Que eu... Que eu... É a grandiosidade, a suntuosidade Que lembra os carros da Marquês de Sapucaí Você tem a figura do Leão Que é o símbolo da escola Muito bem escorvida Você tem elefantes na parte traseira O uso do plotter na saia Que foi uma solução excelente E o detalhe, né? Das gravatas fazendo a saia Muito típicas do Carnaval de São Paulo A alegoria em São Paulo Se não tiver essa saia, não leva ponto Olha, com todo o respeito Mas esse leão tá melhor que aquele outro leão, hein? Que passou na... Que passou na sapucaí Vamos viajar Vamos embora, vamos embora Olha que linda essa figura Lindíssima Aqui eu já consigo ver a bateria do mestre Michelzinho Michel Porto, mas a galera do samba Conhece como mestre Michelzinho E daqui onde eu tô Parece que a tocadinha tá bacana Riqueza essa aula, hein? Né, Iupia? Completa, né, cara? Olha lá, as pessoas tão com o rosto dourado, ó Maquiagem Pois é, o que tá me chamando a atenção Que é tudo bem acabado São os detalhes, né? É, o Mônica é direção de arte, né? É o cuidado dos carnavalistas Com o todo do desfile, né? A preocupação com tudo Com os pequenos detalhes Maquiagem Sapato O bom acabamento A dupla de carnavalistas Lucas, Pedro e Carlos Rodrigo São de parabéns Agora, passando pela nossa cabine, a ala ciganos E nos remete ao carnaval da Viradouro, né? e a magia da sorte chegou de Max Lopes e aproveitando para mandar o nosso axé de força para o Max está passando um momento muito difícil e fica aqui o nosso carinho e nossa força para que tudo dê certo, nosso querido Max Lopes brilhante Max Lopes, o maior gênis da história do carnaval, na minha opinião a bateria do mestre Michelzinho vem pesada vem com o mestre Rodney aqui na frente junto com ele tirando onda, grande Michelzinho e ele apresenta o conjunto de bossas bem com grau de dificuldade bem elevado e a bateria, a bateria vem vestida de domadores e o detalhe né, além da roupa você tem aí a pele do leão fazendo uma espécie de uma onda a pele do leão compondo a roupa da bateria você gosta dos detalhes, é Mauro? você repete, repara aqui mas esse detalhe faz a diferença aí se configura o comportamento dos carnavaleses, do detalhe, colocar o detalhe deu para ver também o mestre Luig, o mestre da bateria da Vigário Geral está aqui na direção do... o Luig saiu em todas as baterias até agora gente, a alegria que o carnaval provoca na população né o Tinga, intérprete da Elisabel, está ali acompanhando o Pichulé no carro de som o Pichulé esquentando o sapato dourado de fazer inveja é rapaz, elegante o Pichulé e o Tinga está aqui acompanhando o Pichulé né, solta o bicho agora sobre a bateria, é o segundo ritmista da bateria do Rod que vem como mestre essa noite além da Elisabel, agora o Miguelzinho são dois ritmistas dele que são mestres de bateria bateria fraca né, da beija-flor muito fraca, muito fraca mas voltando aqui gente, é impressionante a alegria que o carnaval provoca nas pessoas não é possível que ninguém perceba como a festa é importante porque se ele passar uma hora com essa alegria, com essa felicidade valeu, não valeu, não ganhou, não ganhou é possível que não se perceba o valor da arte é a valorização mesmo da arte brasileira, do carnaval e essa coisa que contagia né, você vê que a nossa cabine responde ao que é bonito, responde ao que é bem feito a gente vê nas feições, a gente vê na alegria, entendeu o cara fica aí a noite toda pra sair agora e tá feliz isso tem que ter um sentido, isso não é aleatório esse samba gostoso né, samba animado o que eu tenho notado é que as baterias não estão entrando no recuo só uma né, só uma que entrou o povo não tá querendo arriscar nada todo mundo viu da Vera só uma entrou, tô tentando lembrar aqui eu acho que é porque as escolas são muito pequenas né, aqui da intendente a bateria vai entrar, não vai dar nem tempo de se ajeitar pra sair já e esse carro que você tá vendo aí na sua tela ele impressiona viu logo na frente você tem várias atividades circenses tem malabares tem o mágico que faz até fogo ali na frente alegoria é um truque na manga e os dias vambora, vambora, vambora mas a londiceia é de fascinação o qual os tambores é de arrepiar a luz canceia de nebri a olhar esta porta de arena o amor é entre cena encantos que param, vambora a gente tomando as falas da vida cicatrizando as feridas elas sempre usam os outros que o que o sol do rap agora passando na sua tela aí olha lá pipoca olha que interessante os baldes de pipoca no vermelho e branco muito legal e na banda banda só me repetir assim nada artista eu não sou do fim hoje tem gagalhaga vem de senhor esse molino me leva que eu vou e na banda banda só me resistir assim nada artista é nosso o ar transborda transborda a imaginação o que? o que? o passeio de magia o que? 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 o o. o o o o o Isso é grandíssimo, né? O grande carnaval, né? Os homens vestidos de coelhinho, né? É, o carro deu um totózinho aqui na cabine. Esse carro é motorizado. O carro tem os coelhinhos, né, que são os homens aqui. Será que esse carro é motorizado? Mas pode o carro motorizado aqui? Eu tenho um pequeno probleminha aqui, mas parece que a escola está solucionando. Eles estão com dificuldade de passar aqui, o carro está pendendo para a direita. Esse carro que você está vendo aí, olha, ele teve um problema aqui, ele está pendendo para a direita, bem em frente à nossa cabine, acabou batendo aqui. Mas eles vão conseguir, eles vão conseguir tirar. Acho que não vai chegar a atrapalhar, não. Eles estão manobrando. O problema é que já abriu um buraco enorme na frente do carro. Pois é. Puxa, que pena. Tão bonita ali onde o Nova Iguaçu. Vai comprometer um belíssimo desfile, infelizmente. Mas eles estão tentando, você vê aí na sua tela, é o lado esquerdo, o lado esquerdo olhando para a tela. E a gente está bem nessa cabine à esquerda. O carro passou, o carro passou. Passou. Passou, gente. Passou. 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 Vamos embora. Agora vamos fechar o buraco aí. Agora na tela está mostrando. Passou, gente. Tá ou passou? E não danificou nada, irmão. Não danificou nada. Olha aí o segundo casal belíssimo passando aqui pela nossa cabine também. Segundo casal passando agora pela nossa cabine. Vocês vão ver aí daqui a pouco. Valper Negreiros e Suede Monteiro. Na tela agora Andressa Fonseca aí de Rainha da Noite. E aí na tela da pipoca, né, passou, o segundo casal. Agora está passando. Olha o segundo casal passando aí. Mais uma ala muito bonita. E repare que o segundo casal tem um resplendor feito de algodão doce, né? É. Para acabar o desfile, a gente come um pouco. Guilherme, repara como aqui na frente da cabine essas alas enchem o espaço, né? É. Enchem os espaços. Uma geometria muito bonita. Forma aquele tapete, né? Exato. Trabalho do Lucas e do Caê. São de parabéns. 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 Carnaval tem isso, né? A gente pensa que já viu tudo. Pô, circo. Aí vem um trabalho lindo desse, né? Bem colorido, né? E Mônica, repara os balões, né? Uma solução simples, né? Que no conjunto forma essa maravilha. E olha o Lucas ali passando. Lucas Pinto e Caê Rodrigues passando aqui. Ah, eles aí, ó. O veterano Lucas Pinto. Maravilhosos Lucas Pinto e Caê Rodrigues. Duas gerações que se encontram para criar um belíssimo espetáculo. Belíssimo espetáculo. Parabéns, Leão de Magoço. Parabéns. Mais uma alegoria com o LED, né? Olha, belíssima alegoria, né? O Orlando Feio fazendo uma leitura para o Mar. Nossa, muito bonita. Uma pintura de água. Vocês já vão ver aí esse último carro. A criança olhando para ele, né? A criança olhando para ele, né? Seja bom ver aí na tela. É a última alegoria. Na relação aos balões vindo, né? Uma solução simples, mas de muito efeito. Eu confesso a você que eu me emocionei muito ao ver o Lucas Pinto junto com Caê, né? Duas gerações que se encontram, dois grandes artistas. O Lucas foi muito importante para minha carreira lá no início. Me ajudou muito nas situações todas que a gente fazia. E aí a escultura belíssima do Orlando Feio, né? Com o livro na mão e a criança ali, extasiada, olhando. O grande mestre. O livro nos filmes, olora, olora. Hoje tem gargalhada, tem sim senhor. Desse bolo lindo me leva que eu vou. E na corda bamba, sorri e resisti. Assim na batista é nosso cupim. Hoje tem gargalhada, tem sim senhor. Desse bolo lindo me leva que eu vou. E na corda bamba, sorri e resisti. Assim na batista é nosso cupim. Olha que bela figura, bela escultura. Tratamento dado, pintura de arte. Muito bonito, muito bonito. Fiquei curioso saber quem foi o artista, né? Quer dizer que eu tenho essa obra aí. E à direita aí, à direita da sua tela, retornando aí ao carro, né? É, esse carro vai precisar ajeitar, né? A Gressa de novo, a rainha da noite. O show vai coletivo. Tem monstro, prequei curioso. É! Tem monstro, prequei curioso. Na remoção, quero ver quem consegue tomar meu leão Em nome do sul, alegria releio Eu tô no mestre, eu creio O show vai começar Vambora, abra as cortinas do coração Vambora, vambora, vambora Vamos viajar Show, show, show É só de ser de vacinação O que? O bom os amores, eleve a luz que acende e lembra Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vamos gente! O amor é entre cena Encanto te paira no ar Tomando as feras da vida Cicatrizando as feridas Renascida decisão O meu, meu, meu sonho não para